Olha isso! Olha isso! Tava com saudades dessa cara amarrada? Que porra! E das frases de efeito? Entrenar, bugar, tentar ganar e... Pois é, Paulo Altoori está de volta! Foi apresentado ontem como o novo técnico do Atlético Nacional. Altoori chega para comandar os verdolagas na sequência do campeonato colombiano e na Libertadores do ano que vem. Então, bora dar aquela gastada no espanhol. Muchísimo en el proyecto. Ah, Altoori, a gente tava com saudade de você.